Fala galera do Brand Time, tudo bom? Na infância, alguém aqui sonhava em ser presidente? Temos certeza que sim, afinal, eles são pessoas respeitadas que melhoram a vida em seu próprio país e resolvem todos os tipos de conflitos diferentes. Eles se destacam por sua inteligência e capacidade de tomar decisões que podem mudar o futuro. No entanto, nem todos podem se tornar presidentes. Há pouquíssimas vagas para o cargo. São apenas pouco mais de 150 presidentes no planeta inteiro. Nós estamos acostumados a pensar que essas pessoas são muito sérias, sempre vestidas de terno. No entanto, alguns candidatos para esta posição são conhecidos por, digamos, comportamentos inesperados. No entanto, algumas pessoas consideram que quanto mais incomum é um candidato, maiores são suas chances de ganhar. Então, continue assistindo para ver as personalidades mais extravagantes que já tentaram chegar ao cargo de presidente. Pegasus The Immortal Os anos 60 não foram os mais fáceis para os Estados Unidos. Tensões sociais, a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria, a iminente crise econômica. No entanto, as coisas poderiam ter piorado ainda mais se este candidato extravagante assumisse a presidência. Este é um porco de 66 quilos, chamado Pegasus The Immortal. Foi este candidato para a presidência que o Partido Juvenil Yipe apresentou durante o Congresso do Partido Democrático dos Estados Unidos de 1968. Seus representantes exigiram que o porco fosse considerado um candidato legítimo. Ele recebeu segurança pessoal, proteção dos serviços especiais e, claro, a oportunidade de realizar sessões de política extrema na Casa Branca. Isso foi uma espécie de protesto. O partido se opunha ao capitalismo e à guerra no Vietnã. Antes que Pegasus pudesse dar um grunhido, quer dizer, fazer um discurso, ele e alguns ativistas foram detidos e acusados de comportamento antissocial. Limberbut Maccubbins Quando você ouve o nome longo e peculiar de Limberbut Maccubbins, você logo imagina involuntariamente um aristocrata de uma família antiga e ilustre. Sim, o nome é realmente incomum, mas não pertence a um homem. O Pegasus está longe de ser o único animal que concorreu à presidência. Em 2016, um dos candidatos da eleição presidencial dos Estados Unidos era um gato chamado, sim, ele mesmo, Limberbut Maccubbins. O pedido de participação foi feito por um estudante do ensino médio chamado Isaac Wise, de Louisville. O gato pertencia à sua namorada, Emily Maccubbins. Surpreendentemente, a garota afirma que chegaram a ligar para ela, pedir para confirmar a cidadania de Limberbut e, até mesmo, ofereceram um representante legal para o animal. É bem provável que, a princípio, ninguém entendeu que o candidato era um gato. Hoje, o Limberbut é uma celebridade. Ele tem sua própria página no Facebook e uma conta no Twitter. A propósito, o slogan publicitário do gato nas eleições foi Você acha que é possível que os presidentes de grandes países estabeleceram contato com a vida alienígena há muito tempo, mas simplesmente não querem divulgar essa informação? Não sabemos se isso é possível, mas Gabriel Green, um candidato presidencial de 1960, afirmou que ele tinha contatos físicos diretos com alienígenas de Marte, Vênus, Alfa Centauri e de alguns outros objetos espaciais. Além disso, em toda a sua vida, ele viu mais de 100 discos voadores. O que acontece é que Gabriel Green é ufologista, um dos primeiros a existir. Como você pode imaginar, as pessoas não ficaram muito entusiasmadas com um candidato tão extravagante. Green não apareceu oficialmente em nenhuma cédula de votação, apesar de ter um programa de governo que incluía várias estratégias econômicas e sociais. Green argumentou que essas estratégias eram baseadas em informações supostamente obtidas de pessoas espaciais. Vladimir Franz Em 2013, um candidato à presidência da República Tcheca rapidamente ganhou o apelido de Fantomas de Avatar entre os cidadãos. Ele era um artista tcheco, compositor, professor da Academia de Artes de Praga e publicista. Ele era formado em Direito e recebeu o prêmio Alfred Radok, seis vezes por conquistas no Teatro Tcheco. Você deve estar se perguntando o que ele tinha de extravagante, por que ele ganhou apelidos estranhos. Bem, o corpo de Franz era 90% coberto de tatuagens e piercings. A pele do homem era quase toda decorada com numerosos e caóticos padrões verdes e vermelhos sobre um fundo azul. De longe, parecia que a pele de Vladimir Franz tinha uma cor cinza escura sólida. A campanha eleitoral de Franz era direcionada aos jovens, mas ele nunca recebeu o apoio necessário. Ele não obteve o número necessário de votos, nem no primeiro turno. Dart Alexevich Vader Provavelmente, se o verdadeiro Dart Vader de repente decidisse concorrer à presidência e conseguisse o cargo, nada de muito bom aconteceria no país. Neste caso, é bom que o Dart Alexevich Vader, que participou nas eleições presidenciais de 2014 na Ucrânia, tenha um nome verdadeiro diferente. Viktor Alexevich Tchevichenko mudou seu nome às vésperas das eleições para representar a imagem do Lorde das Trevas do City. O homem representou o partido da internet na Ucrânia e seu programa eleitoral era tão original quanto à sua fantasia, fortalecer as forças armadas, construindo a estrela da morte, aumentar salários e pensões para um nível espacial e reconhecer a língua CIT como a segunda língua de Estado. Bom pessoal, por hoje é só, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!